Fala rapaziada, tranquilo? Hoje eu estarei falando sobre o Ondre, um scammer da República Tcheca que se dizia colecionador. Por muitos anos, esse cara roubou centenas de pessoas e ficou impune. Porém, há pouco tempo, ele foi banido de trocar. Ou seja, o famoso trade ban. O mesmo diz até hoje ser inocente, tanto que no nome aqui de sua conta, ele diz que foi banido por nada. Mas não, ele não foi banido por nada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 337. Mais um vídeo sobre o mundo das skins e hoje eu estarei contando a história sobre um dos maiores scammers da história do CS. Se não o maior, se vocês gostam desse tipo de vídeo, é muito importante o like. Se você não for inscrito, se inscreva, me ajuda muito. Partiu! Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma Baioneta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes em Sane.gg. O link está na descrição. CSGO.net André, República Tcheca. Um inventário recheado que agora não vale nada. Por muitos anos ele ficou impune. Nesse tempo, ele conseguiu montar um inventário que, caso ele não tivesse sido banido de trocar, seria um inventário caríssimo. De muitos e muitos e muitos dólares. Mesmo depois de banido, ele continua dizendo que é um condicionador justo. E que ele sempre pagou o preço justo nas skins das pessoas. É mentira! E é importante deixar claro que pagar um preço injusto nas skins das pessoas não te faz um Scammer. Então, se você oferece 100 reais para um cara que tem uma skin que vale 10 mil reais, se o cara aceita te vender e você manda os 100 reais, você não é um Scammer. Talvez um aproveitador. Mas isso não te dá banho. O problema do Scammer Tcheca é que ele simplesmente não pagava as pessoas. E ele realizava esses golpes através do PayPal. Tanto que ele não foi apenas banido de trocar na Steam, como também a sua conta no PayPal foi banida. Existe um site chamado Steamwrap, que é um site onde as pessoas conseguem fazer um review sobre a sua conta nesse mundo de trocas e vendas de skins. Ele também está banido. Ele tentou se defender desse banimento do Steamwrap, dizendo que outro trader o acusou por simplesmente não gostar do rival. Então, assim, resumindo. Ele disse que o outro trader fez imagens falsas e o denunciou para acabar com a rivalidade. Como assim, rivalidade? Eu e o Robert. Vou usar o exemplo do Robert. O colecionador lá, que já vendi uma skin da Serva. Vamos supor que eu e o Robert estamos interessados numa skin do HK. É como se eu fosse e denunciasse o Robert, inventasse algumas mentiras sobre ele, só para ele tomar ban e acabar com a concorrência. Mas, assim, rapaziada, esse tipo de coisa não existe no mundo das skins. Para não falar que não existe, eu vou falar que é raro e que é repudiado pelos maiores colecionadores. Esse tipo de coisa não existe. A rivalidade, até o leilão, é hiper mega comum nesse mundo na hora de negociar skins. Então, assim, é uma acusação totalmente falsa e sem sentido do Ombre. Ele, na real, só queria uma desculpa para justificar as denúncias que recebeu. Depois que ele tomou o trade ban, ele colocou o seu inventário em privado. Porém, graças ao site Float Database, ainda é possível ver tudo que ele tem no inventário. Não só pelo Float Database, que dá para ver tudo, mas pela própria Steam do cara. Dá para ver aqui alguns itens que estão em status do inventário, como, por exemplo, Todas as skins de seu inventário são de pessoas que ele escamou. Temos, como exemplo, uma Classic Knife, que ele roubou de uma pessoa de nick One Chain. A pessoa droppou essa faca, abrindo a CS20 case. E o próprio One Chain, depois de ser escamado, disponibilizou algumas imagens de conversa com o Android. Mostrando ali como que funcionava o golpe. Eu gostei meu também ter sido banido do PayPal, rapaziada. Eu acredito que ele, basicamente, pelo menos em alguns casos, fazia um pagamento pelo PayPal, recebia a skin e depois ele dava o chargeback. Porque, para quem não sabe, isso é possível, né? Infelizmente, até hoje, fazer no PayPal. Então, fica aí a dica, tome muito cuidado quando alguém oferecer um pagamento no PayPal para você. Você recebeu um pagamento no PayPal? Retira o dinheiro do PayPal, manda para a sua conta do banco. Caiu na conta do banco, aí sim, você envia a skin para o cara. Mesmo assim, toma cuidado, porque... Eu não sei se isso ainda é possível, mas há muito, muito tempo, na época de servidores de Minecraft, eu acabei perdendo uma grana no PayPal e meu PayPal ficou negativado. E aí, você não consegue tirar outra conta do PayPal com o mesmo e-mail, com outro CPF, enfim. Ele tá me... que merda, hein? Acaba virando uma dívida para você. O melhor, na verdade, é você não utilizar o PayPal como um meio de venda de skins. Existem sites, Bitskins, Buff, Dashskins, que conseguem intermediar essas transações e aí, nesses casos, você consegue receber um pagamento seguro pelo PayPal. Mas em negociação direta com o comprador, toma cuidado. É perigoso. Agora começa a parte engraçada, rapaziada. Depois que ele tomou um ban, ele criou um grupo na Steam chamado Banimento de Trade Falso. E a descrição do grupo dizia o seguinte... Você levou o trade ban corretamente da Valve? Não tô lembrado, não. Seja bem-vindo ao grupo onde juntos lutaremos por justiça. Nós somos coercedores normais que foram banidos por nada. E a grande pergunta é... Como que ele foi tão burro? Na minha opinião, assim como todo mundo que faz algo de errado, ele achou que nunca seria pego. Uma hora esse dia chega, o dia dele chegou e muita coisa que ele roubou, ele simplesmente perdeu. Além de que, se ele não recebeu, ele pode vir a receber um processo e ter que pagar uma indenização. Visto que um processo por esse motivo, né? Scan CSGO já aconteceu, fiz até um vídeo sobre alguns meses atrás. E no caso dele, aconteceu quando ele tinha um inventário mais caro. No auge de seu inventário na Steam, ele tomou o ban. Ou seja, perdeu a maior quantia acumulada de todos os roubos que ele fez. E rapaziada, ele sempre teve vários textos esquisitos na sua Steam. Ele sempre tentou, de alguma maneira, passar uma credibilidade. Inclusive, ele ficava denunciando alguns scammers pra dar a impressão que ele não era um deles. E foram esses scammers revoltados que decidiram se juntar e fazer a denúncia contra o André. E diz a lenta, né, que esse grupo de scammers que se juntaram eram russos. E os russos, né, como um túmulo na história, eles sempre estão envolvidos em alguma coisa. Sempre tem russo no meio da história, sempre. Ele tem uma lista de scammers na descrição aqui da Steam. Isso é muito bizarro, tá ligado? Isso é, mano... Se fosse o Lula fazendo uma delação premiada, listando ali outros políticos que roubaram da Petrobras, mano, é foda. Então é isso, rapaziada. Essa foi a história do scammers da República Tcheca, que por muitos anos ficou impune, roubou várias pessoas. Porém, no auge foi banido. O cara até hoje se diz inocente. E é importante, né, dar o benefício da dúvida. Vai que ele realmente é inocente. Mas... Eu duvido muito. São várias e várias provas. Tem o Tilly, por exemplo, que é um colecionador gigantesco também. Porque ele já foi banido de troca por diversas vezes. E ele sempre conseguiu converter. Porque ele sim cai em denúncia falsa. Ele sim nunca foi scammers. Tanto que ele nunca foi banido de forma definitiva. O máximo que ele ficou foi, tipo, duas semanas. E a Valve foi lá e o desbaniu. Porque ele não fazia nada de errado. Então assim, não tem motivo pra ser diferente com o Ondra. Se ele não foi desbanido até agora, é porque ele realmente é scammers. É isso aí, rapaziada. De uma Flip Marble Fade. Três facas Marble Fade pra dez pessoas diferentes. Cupom DOG no csgo.net. Que vão utilizar nesse mês de junho. Cinco M9s Dopplers pra cinco pessoas diferentes. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho